Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim, o Teu poder, o Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reinar, Senhor, nesse lugar. Olá, me chamo Camila, sou renascida em Pentecostes, pela graça de Deus. Mãe de duas filhas maravilhosas, em missão nessa comunidade que flui, que existe totalmente pelo mover do Espírito Santo de Deus em nós. Sejam todos muito bem-vindos a essa programação em honra a nosso Cristo Rei do Universo. Como pode ser um Deus tão grande como Tu vim nos visitar? Tu não olhaste a nossa condição, mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Adoramos, adoramos, adoramos ao eterno amor. Adoramos, 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 Deus de amor. Onipotente e sempre eterno Deus, que quisestes restaurar em vosso querido Filho, Rei do Universo, Todas as coisas, concedemos que todas as famílias das pessoas desagregadas pela ferida do pecado Se submetam ao seu reinado Que o Espírito Santo, que o Espírito Santo faça a transformação necessária em nós, iluminando nossas trevas, reconhecendo e proclamando como o único Rei, Caminho, Verdade e Vida para sempre. Amém. É assim que Cristo, Rei do Universo, se apresenta, se manifesta na minha vida e na sua, como o único caminho, a única verdade e a razão de todas as nossas vidas. Cristo, Rei do Universo, Cristo, quando aqui presente, carne e osso, Ele manifestou tudo, todo o poder, o amor, a glória do reinado, do seu reinado, Ele impera. Vamos comigo seguir aqui na palavra de Mateus 27 E refletir um pouco essa palavra maravilhosa Versículo de 11 a 18 Aqui o Cristo, Ele se apresenta a Pilatos E vamos entender um pouco como Cristo, Rei do Universo, se apresenta a nós Como ali, diante de Pilatos, o Senhor se demonstrou Rei Mateus 27, versículo, mudei, de 11 a 20 Mateus 27, versículos de 11 a 20 Amém Jesus, diante de Pilatos, esse daqui Jesus compareceu diante do governador Que o interrogou És o Rei dos Judeus? Sim Respondeu-lhe Jesus Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos Perguntou-lhe Pilatos Não ouves todos os testemunhos que levantam contra ti? Mas, para grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação Era costume que o governador soltasse um preso a pedido do povo em cada festa da Páscoa Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás Pilatos Ele dirigiu-se ao povo reunido Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus? Que se chama Cristo Ele sabia Que tinha entregue Jesus Por inveja Enquanto estava sentado no tribunal Sua mulher lhe mandou dizer Nada faças a esse justo Fui hoje atormentada por um sonho que lhe diz respeito Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos Persuadiram o povo Que pedisse a libertação de Barrabás E fizesse morrer Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Pilatos Questiona Jesus Tu és O rei dos judeus E a postura de nosso Cristo rei Sim Um sim sólido Um sim fixo Um sim claro É firme o sim do Senhor? Ele fala sim E Pilatos ainda continua com o diálogo E nada respondes As acusações que lhe fazes O que o Cristo rei do universo fez Nesse segundo momento Nada falou Nada falou Nada respondia As acusações Pilatos vem de novo Não ouves Todos os testemunhos Que levantam contra ti Não ouves Pilatos é dessa forma Ele instiga Ao que o Senhor vai dizer Vamos lá O que ele está dizendo? Ele é o rei Do universo? Ele é o rei dos judeus? Como é isso? Novamente Cristo Não quis Responder a nenhuma Acusação Poxa Mas você não Tu não ouves? Tu és mesmo Rei dos judeus? E não ouves A acusação Que lhe fazem? Cristo Rei do universo Não responde A acusação Ele não se apresenta Diante de acusação Nenhuma A postura do nosso Cristo Rei é dizer Que sim Sou rei Tu dizes Tu dizes Que eu sou rei Eu sou rei E não respondem A acusação Nenhuma Mas como era de costume Soltar Um prisioneiro No período Da páscoa Pilatos vai E indaga Ele está fazendo O papel dele Ou seja Ele é representante Do povo Que questiona O Cristo Do rei Do universo Indagou Se ele é realmente O rei dos judeus E ele sim Sou O provocou Tu não ouves O tanto que lhe falam Contra ti Nada respondeu Pilatos faz o papel De todo o povo De todo o povo Que não acredita No que o Senhor Demonstrou Em vida O reinado A mulher ainda chega E fala Não, não Eu tive um sonho Deixe esse justo Ele é justo Nada Nenhuma acusação Tem contra eles E mesmo assim Os sacerdotes Os príncipes Dos sacerdotes E os anciãos Persuadiram o povo Liberem Barrabás Façam morrer O Cristo Rei do universo E toda a história Nós conhecemos E toda a história Nós conhecemos A missão Cumprida Dali ele seguiu Para o Calvário O Cristo O rei do universo Seguiu Para o Calvário A figura A figura do Cristo Rei A humildade A humildade Tendo toda a realeza Sendo o rei Quem gere tudo Quem administra tudo E criou tudo Se mostra humilde Diante da acusação De um pequeno Dos pequenos Que somos nós Os pequenos Totalmente ínfimos Nada Diante dele Ele se demonstra humilde Afirma o seu reinado Sou E se demonstra humilde E vai para o Calvário O Cristo O rei do universo É maravilhoso O que Cristo A cada detalhe Na vida Experimentar o Cristo A cada momento A cada palavra aberta É uma dádiva É uma oportunidade Que nós temos Porque o Cristo Rei do universo Ele nos ensina No detalhe No dia a dia Na sua prática Na sua evangelização Foi um momento Riquíssimo Como todos eles De evangelizar E aqui foi apregoado A humildade Aonde gente Um rei Humano Um rei De carne e osso Dotado de tantas Dificuldades Intelectuais De discernimento Muitas das vezes Vai se colocar Numa postura De humildade De humildade Como Cristo Rei do universo Dessa forma E o Senhor O Senhor Prega Essa postura Nos ensina Isso Não só Para aquele Que gerencia Toda e qualquer Função de autoridade Na nossa sociedade Mas para mim Para você Em que temos Sim autoridade Dentro das nossas Casas Na verdade Você que é mãe Você que é filha Você que é pai Avó Avô Nós exercemos Também Autoridade Diante dos papéis Que desempenhamos Muitas vezes Em nossa vida E o Senhor Cristo Rei do universo Diz Seja humilde Seja humilde Na autoridade Que você exerce Dentro do papel Na sua casa Na sua vida No seu trabalho É esse o recado Que o Senhor Nos traz Como Cristo Rei do universo Sedes Humildes Sedes Humildes Porque na humildade Você vai deslanchando Você vai desenvolvendo O seu papel Sim Mudando Porque a gente tem Um período Aqui nessa terra Enquanto estamos aqui Mediante o ensinamento De humildade Do Cristo Rei Sejamos humildes No nosso fazer No nosso fazer No nosso espaço Na autoridade Porque somos Filhos do Rei Se somos Filhos do Rei Aprendemos com o Rei A exercer O seu reinado Aqui Sendo humildes Sendo humildes O Senhor Exerceu O reinado Celestial Aqui Nos mostrando A olhos nu Como Exercer Como atuar No reino dos céus Ainda aqui na terra Graças e louvores Se deem a Ti Senhor Lhe amo Lhe amo profundamente Todo o universo Todo o universo Não somos Repito Não somos dignos Mas o Cristo Rei de tudo isso Daqui Tudo Do vento Do barulho Dos pássaros Da temperatura Da temperatura No dia de hoje Dos meus sentimentos Dos meus pensamentos Ele Rei Criou Tudo A minha Constituição Física O meu Servi Ele Delegou Aonde a Camila Iria servir Como ela ia servir Que tipo Altura De missão De autoridade Dentro do meu Fazer Eu ia exercer E dizendo Seja humilde Permaneça na humildade Se te perguntarem Sim Eu sou Filha do rei E siga E siga Não Se atormente Com as acusações Com que falarem De você A mais B Siga Humildemente Dentro da sua missão Cristo Rei do universo Obrigada Jesus Por esse momento Obrigada Jesus Por cada irmão Que me escuta Agora Senhor Eu lhe peço Que no poder Do teu Espírito Santo Adentre o coração Adentre Sobretudo Pelo ouvido De cada um Daqueles Que agora Me escutam Senhor Que possa haver Uma limpeza Que possa haver Essa clareza Da escuta Ao que o Senhor Quer soprar Ao que o Senhor Quer Amostrar Mostrar Perdão Há exemplo De humidade Na vida De cada um deles A humildade O Senhor Cristo Rei do universo Nos pede Adoramos 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 Ao eterno amor Adoramos 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 Amor Adoramos 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 O eterno amor O eterno amor Adoramos 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 Deus de amor É só por amor Que Ele nos ensina Ele nos fala Não cansa De nos falar O Cristo Rei do universo Não cansa Não cessa Não acaba O amor De Ele Por nós Não acaba Ó Cristo Jesus Reconheço-vos Rei Universal Tudo O que foi Feito Para vós Foi criado Tudo o que foi Feito Para vós Foi criado Exercer em mim Os vossos direitos Em você também Todos nós Renovo as minhas promessas Do batismo Renunciando a Satanás As suas pompas E as suas obras E prometo viver Como bom Cristã Como uma boa Cristã E eu prometo Viver Muito Particularmente Me comprometo A fazer Triunfar Por todos Os modos Que puder Os direitos De Deus E de vossa Igreja Divino coração De Jesus Ofereço-vos Minhas pobres Ações Para alcançar Que todos Os corações Reconheçam Vossa Realeza Sagrada E assim Se estabeleça No universo Inteiro O vosso reino Amém Que estabeleça No universo Inteiro O vosso reino Pela 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 minha Ínfima Existência Pela sua Pequenez Meu irmão Que se estabeleça O reino De Deus Aonde Por onde Caminharmos Pelo que sair Da minha boca Pelo contato Que eu tiver Com outra pessoa Por uma ligação Que eu faça Por uma ordem Que eu der Por uma ordem Que eu recebo Por qualquer E todo tipo De relacionamento Mundano Humano O reino De Deus Se faça Pelas minhas Atitudes Aqui fala Com tamanho Poder Por todos Os modos Que puder Os direitos De Deus E de vossa Igreja Divino Coração De Jesus Ofereço-vos Minhas pobres Ações Para alcançar Que todos Corações Reconheçam A vossa Realeza Com as minhas Pobres Ações Olha aqui Nessa oração Recorrendo A humildade Da nossa Pobreza Reconhecer A minha Pequeneza Sua pequeneza Humana Sua pobreza Humana Em todas As áreas Em todas As áreas Aqui no Catecismo 544 Rapidinho Fala assim No finalzinho Mas ainda Identifica-se Com os pobres De todos Os tipos E faz Do amor Ativo Para com eles A condição Para se entrar Em seu reino O amor O amor Ativo Então Mesmo Que haja E eu Preciso Reconhecer Esse existir Da minha Pobreza Mesmo Que haja A minha Pobreza Eu reconheço Que sou Pobre Em várias Dimensões Da minha Vida Como fala Aqui Pobre De todos Os tipos Todo tipo Eu posso Haver A pobreza E eu Tenho A pobreza Muitas Vezes Emocional A minha Pobreza Física Quando eu Estou Debilitada Fisicamente Adoecida Cansada Eu tenho Vários Tipos De pobreza Eu preciso Reconhecer A pobreza Em mim E diante Dessa pobreza Sendo humilde Falar Senhor Tenho Essas Pobrezas Todas Aqui Tu conheces Tu sabes Mas estou Aqui agora Reconhecendo Essa pobreza Que me Incomoda Em que Não deixa Eu Expandir E mostrar O teu Reino Nesse momento Na minha Casa Na minha Vida Reconhece Então A humildade A oração Ela vem De encontro A palavra De nosso Senhor Em Mateus 27 Lá Ele sendo Humilde Diante Das provações Dificuldades E acusações Ele sendo Cristo Rei Mostrou Sim O sol E humildemente Seguiu A tua Missão É assim Humildemente Diante Da sua Pobreza Siga O reinado Do Senhor Ou melhor Exponha Traduza Com a tua Vida O reinado De nosso Senhor Mesmo Sem termos Direito Nós somos Princesas Príncipes Porque nós Somos filhos Do rei É realeza Isso gente É realeza Isso meu irmão Minha irmã Assim Assim nós Somos Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim a terra Como o céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livra Jesus De todo o mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendito ao fruto Do teu ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roga por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Espírito Santo Vinde Falar em mim Fala em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Vinde cura Vinde libertar Vinde libertar Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Sim Jesus Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Em nome do Pai Incendeia a minha alma Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 E aí